Quando a gente estiver esquiano, não pode me dizer que eu sou boa se eu for. Tá bom. Não me elogie. Tá bom. Você tem que focar na minha experiência e no que eu tô pensando sobre isso tudo. Sim, claro. É o que você disser. Não pensei que você fosse querer esquiar de novo. Não, é que eu mudei de ideia. Vou com você. Você vem comigo? Sim, na corrida de Vassa. Na corrida de Vassa? É. São 90 quilômetros e é daqui a três meses. 90 quilômetros? Tá zoando. Eu tinha te falado. Mas existem outras corridas de esquinas curtas. E é um bom incentivo, sabe? É uma excelente ideia. Não. Não, eu já me decidi. Eu vou competir sim na corrida de Vassa. Eu tenho que treinar, tá certo? Você esquiou dois quilômetros e quase teve um colapso hoje. Mas eu disse pra ouvira que eu ia competir. Por que disse isso pra ela? Por quê? Você queria impressionar a Filipa? Não. Não. Eu acho mesmo que vai ser divertido. Claro.